Olá, bom eu pedi para vocês na comunidade para me encher de perguntas, e vocês me enfiaram das perguntas até não dar, mas e por isso eu estou aqui agora para responder algumas das perguntas. Ô Luís tá perguntando se eu existo, não não eu sou um holograma. Sumiu! Você já comeu tijolo? Eu não acredito que ainda perguntam coisas desse tipo, é claro que eu como tijolo, eu tenho aqui o estoque deles. Alguns tem uma mordidinha ou outra mas ainda dão para comer. O Pato Maloqueiro quer saber onde fica o quartel general das galinhas assassinas do México? Bom já que ele quer saber tanto assim, fica na cidade das delícias no México e agora Pato tenta só passar perto por lá que você já descobre o que acontece. Quando você vai mostrar o rosto, quando o inferno congelar ou quando o canal chegar a um milhão de inscritos, quando você e Ana Banana vão casar. Bom meu caro amigo para nos os dois, se casar primeiro o canal precisa chegar a um milhão de inscritos para eu poder mostrar meu rosto para Ana Banana. E assim ela decidir se quer casar comigo ou não, por isso se inscreva. Agora, por que você usa máscara de galinha e não de cavalo? Bom é porque a máscara de cavalo é só para quando eu tiver dando uma de Dakota e a não ser por esse motivo, não tem nenhuma utilidade essa coisa não. O Destrucraft está achando que eu sou muito magro, bom é que eu sou magro mesmo, só tomo suco de laranja e cheiro farinha do México o dia todo. Aí isso resultou em outra coisa doida, como só tenho eu e a Ana Banana em casa e alguém tem que comer nessa coisa. Ela acabou ficando volumosa. O Vitez torna está bolado da vida, porque eu fiquei usando meia com chinelo no meio da chuva. Bom é que aqui no mato não existe regras e por isso dá para usar tudo com tudo e ninguém reclama. Ela usa uma televisão como monitor, sim ela vendeu um rim e parcelou o resto em 95 vezes só para ter uma televisão como monitor. Essa coisa está até parecendo um setup normal, mas se vocês virem o que tem atrás dessa televisão, vocês iriam até se assustar de tanta bagunça. Onde você mora? Bom já que vocês querem tanto saber uma informação valiosa, como essa vou até mostrar para vocês. Eu estou morando aqui gente, para quem quiser passar aqui em casa para fazer uma visita, eu estou morando aqui mesmo. Por que você não coloca você mesmo no desnote? Bom primeiramente porque se eu colocar eu no desnote aí depois não vai ter mais ninguém para colocar os outros vagabundos no desnote. E nessa situação o equilíbrio do universo iria acabar. Por que você não coloca seu servidor do Discord? Está em todas as descrições de todos os vídeos, então para quem quiser entrar lá o link é esse aqui mesmo. Por que que não fez pão de banana? Bom vamos fazer assim se esse vídeo bater 10 mil likes. Eu faço um pão de banana para Ana Banana com recheio de banana da banana com banana da Ana Banana. Qual é o número do seu cartão de crédito? Não sei para que alguém iria querer esse número duvidoso, mas tá aí pede quem quiser. Qual a dica das galinhas assassinas para se defender do corno vírus? Bom isso é a coisa mais fácil de se fazer. Vou até mostrar para vocês na prática e tudo para ver se entendem. É bem isso o método mais eficaz que esse não existe. Faz vidro de 10 minutos preguiçoso. Bom até queria só que o único problema que me impede de fazer vidro de 10 minutos é que já está na hora de cavar o meu buraco. Então eu já vou ter que ir ficando por aqui. Inscreva-se se ainda não for inscrito e só mais uma coisa.